Você, Rodisian Ridgeback, você, Chouchou, você, Husky Siberiano, enfim, você, Canino, participe desta luta. Se cada um der um latido, seremos quase tão chatos quanto os fogos de artifício. Tá compreendido? Acabou a raça aí? É, tem mais algumas ainda. Olha, se a sua raça for excluída aí, manda um e-mail pra gente, tá? Que a gente realmente inclui você na nossa oração. Agora, o negócio é o seguinte, Marco, bem aí. Chegou o momento que realmente eu esperava, um momento de vingança aqui no 15 minutos. Ô, estagiário, por favor, vai trabalhar, pode abaixar a luz aqui que nem eu combinei, deixa a dele acesa. Por favor, é o bola na fogueira no 15 minutos. Você está preparado? Não, não, porém, devemos nos preparar pra tudo nessa vida, até pra o inesperado, né? Então aquela câmera está com você, você, por favor. Vamos logo, então, à primeira pergunta do Bola na Fogueira do 15 minutos. Antes de tudo, Marco Bianchi, o povo quer saber. Que time é teu? Veja bem, quer dizer, você tem 15 minutos? Não, tinha no início do programa. O meu time, como todos sabem, essa pergunta, além de um tanto quanto desgastada, vem com uma carga de maldade, um tanto quanto desagradável. Porém, eu esclarecerei que torço para a Cabo Friense, como inclusive já havia revelado aqui no início do programa. Marco, se você fosse jogador e recebesse uma falta, você deixaria o capitão do time bater pra você? Ou você bateria pra ele? Veja bem, quer dizer, dependendo do perfil do capitão do time, se ele tivesse uma mão suave e aveludada, como minha voz, eu deixaria que ele mesmo batesse. E, em seguida, quem sabe eu ficaria ali bem postado pra tentar a penetração pelo meio. O atacante Carlinhos Bala está sozinho no ataque. Apenas ele e o zagueiro. Carlinhos Bala contra o Beck. E aí, o que você prefere? Você é mais bala ou Beck? Mais bala... Olha, eu preferiria não ser escalado pra essa partida, porque eu tô entregue ao departamento médico. E depois que tratar aqui minha torção na virilha, quem sabe eu volte a atuar, até mesmo com o personagem desse calão aí que o senhor citou. E para terminar, Marco, eu, como você, trabalho na MTV. A frase é verdadeira ou falsa? O senhor, como eu, trabalha na MTV. Eu sou um sujeito honesto, assim como você. Porém, acho que vossa senhoria, vamos dizer que ali na linha do tempo, acabou ficando um pouco prejudicado. Eu já não tenho mais o que falar, estou enrolando. Então, vou dar uma reticência nessa frase para que o programa possa continuar. Tá aí o Bala na Fogueira, muito obrigado. Opa, que coisa, obrigado ao estagiário aí. Estou suando frio. Você vê como é difícil, né, cara? Difícil, difícil. Difícil estar do lado de lá, né? É difícil. Mas depois você fala sobre o Bala ou aquela história toda, você esclarece. É tudo pela família brasileira, né? Pela família brasileira. Porque o Bala na Fogueira é o quadro da família brasileira. A gente se preocupa muito em levar esse humor construtivo para os cidadãos. Enfim, tá aí, Marco Bianca ao nosso lado. Vamos aqui então ver o e-mail da Natália de Cabo Frio, que pede para a gente falar do Cabo Friense. Ela é de Cabo Frio, pede para a gente fazer uma música com Cabo Frio. Grande equipe. Inclusive, você canta o hino do Cabo Friense muito bem. Sim, eu gostaria de dedicar essa música. Dedicar esta canção ao Milon Gayson Christopher, dos juvenis da Cabo Friense. Não basta ser Milon, nem ser Milon Gayson. Tem que ser Milon Gayson Christopher. Então, homenagem a todos de Cabo Frio, o hino da Cabo Friense, é mais ou menos assim. É para já. Sou tricolor por mil razões, sou o mais forte. E no esporte serei sempre campeão. Verde a esperar até morrer. Cabo Friense, eu serei até morrer. Tem de lutar, tem de vencer. Cabo Friense, eu serei até morrer. No futebol sou o mais forte, é evidente. Sou a torcida, cada jogo está presente. Verde a esperança. O branco a paz. Vermelho a raça que o meu time sempre traz. Verde a esperança. O branco a paz. Vermelho a raça que o meu time sempre traz. Que parece, come muito, come. Para, para, para. Emael, para, mulher. O democrata cristão.